Achei-se que era importante no quadro do trabalho desenvolvido neste projeto de refletir sobre o futuro dos museus, era importante e sobretudo era oportuno, tinha a cuidade temporal, uma discussão sobre o futuro da museologia cerâmica nas caudas. O que aqui se propõe é que neste relatório, que é um relatório relativamente extenso, cerca de três dezenas de páginas, vou-vos poupar naturalmente à leitura dele, para uma apresentação sumária, mais detalhada no ponto das propostas e completamente vazia no que diz respeito ao diagnóstico que passa à frente. Portanto, nos capítulos iniciais que não vou referir aqui, analiso a situação das coleções, que coleções de museus de cerâmica se constituíram nas caudas da Rainha, em Portugal, mas sobretudo nas caudas da Rainha, desde meados do século XIX até aos nossos dias. A situação da cerâmica em espaço público, do património urbano cerâmico nas caudas. Analiso a evolução da produção científica sobre a história da cerâmica nas caudas da Rainha. Esse trabalho é completado, no final deste relatório, com uma bibliografia extensa sobre tudo, ou quase tudo, tudo o que eu conheço que foi produzido sobre cerâmica das caudas desde 1977, desde a exposição Expo 77, que é a grande exposição panorâmica da cerâmica das caudas, que acaba por dar origem ao Museu de Cerâmica, e a situação dos edifícios que contêm coleções, dos edifícios de acesso público, ou seja, do Museu de Cerâmica, do Sencal, de todos os edifícios onde existem núcleos de cerâmica que podem ser visitadas. Depois tenho, apresento um conjunto de propostas, portanto, é nesta parte que vou ser um pouco mais detalhado. O que aqui se defende e propõe é um novo museu de cerâmica para as caudas. Reparem, não se propõe um novo edifício, também se propõe um novo edifício, mas o que se propõe é um novo museu de cerâmica para as caudas, um novo conceito de museu de cerâmica para as caudas. O primeiro tópico é um tópico de justificação, porque é que, do meu ponto de vista, se justifica? Justifica-se pela dimensão, pela riqueza, pela variedade, pela continuidade da produção cerâmica nas caudas da rainha durante mais de cinco séculos. Justifica-se porque, ao longo desse tempo, o centro cerâmico deu sempre provas de dinamismo, de capacidade de superar as crises, de inovação, de criação, e ao mesmo tempo foi gerando coleções, investigação, iniciativas e programas culturais, ou seja, acabou por se incrustar naquilo que nós chamamos genericamente a identidade. Mas, em simultâneo, enquanto, digamos, do lado dos fatores fortes, favoráveis, se criou toda esta massa crítica, a oferta atual da museologia é claramente deficitária. É por isso que se justifica pensar a questão de um novo museu de cerâmica para a cidade. Ora, o déficit da oferta museológica, eu elenquei estes aspectos. Geralmente, alguns estarão um pouco mais vincados do que outros. Alguns terão uma dimensão, digamos, mais difícil de ultrapassar do que outros. Mas, na atual oferta museológica, o primeiro déficit é a representatividade das coleções. Isto é, existem muitas coleções. Existem coleções em grande quantidade de peças que não estão representadas na atual oferta museológica. Em números gerais, eu podia dizer que a oferta museológica atual está a lidar com qualquer coisa como, no máximo, mil peças e existem, em coleções, dez mil peças, pelo menos, colecionadas, algumas em coleções organizadas, outras em coleções não muito organizadas, mas, de qualquer maneira, em coleções disponíveis. Por outro lado, a oferta museológica não dá conta da diversidade da atividade cerâmica. Há zonas da atividade cerâmica que não entraram no museu. Esta, por exemplo, que está aqui expressa. O conhecimento, a tecnologia, não estão só épocas. Não está o design, ou está muito pouco representado, ou está muito limitadamente representado. Não estão as novas cerâmicas. A cerâmica contemporânea tem uma representatividade relativa. A cerâmica industrial está praticamente ausente. Isto é, a oferta museológica não dá conta da diversidade da atividade cerâmica. Propõe uma leitura muito parcelar. No modo geral, isto não é uma característica exclusiva da oferta museológica da cidade, é um pouco por todo o lado, mas é uma leitura, propõe uma leitura muito centrada na história da arte, ou muito dominada pela perspectiva da história da arte. Fica de parte tudo o resto, a antropologia, a economia, a sociologia, temos todas as outras perspectivas nas quais um fenómeno, uma atividade desta importância, tem significado. Tem uma relação muito tênue, muito débil com o setor criativo. Isto é, o setor criativo não precisa de oferta museológica para sobreviver. Tem uma escassa ação no campo educativo. Digamos, a estrutura do serviço educativo é uma estrutura muito débil, muito lacunar. Tem uma relação com a investigação nacional praticamente nula. Isto é, não está associado a nenhum projeto de investigação significativo. Não é parceiro do turismo, não é um parceiro ativo, dinâmico, liderante do turismo cultural. Está ausente de qualquer rede internacional, ou tem uma relação muito esporádica com redes internacionais. Não gerou centros de recursos, bibliotecas, laboratórios, oficinas de conservação e restauro. Não promove, a oferta museológica da cidade não promove o estudo e a gestão do património cerâmico urbano. Aliás, não é sequer ouvida para esta matéria. E, portanto, o que eu venho propor é qualquer coisa que supra, ou que tente suprir estas fragilidades, ou estas carências, ou estas ausências. E, em primeiro lugar, tento identificar uma rede. Uma nova, um novo museu para a cidade implica uma rede. A aliança de rede tento identificar as instituições e o papel que cada uma poderia ter. A escola secundária Rafael Bordal Pinheiro, fazendo a história do ensino da cerâmica, mostrando as suas coleções e oferecendo as suas oficinas. O SENCAL, com a história da própria formação, de que ele é o principal agente nacional, criado nos anos 80, oferecendo o seu centro de recursos, o seu laboratório, as suas oficinas, a rede nacional e internacional de que faz parte e as suas coleções de cerâmica. À ESAD pedimos também a história do ensino, as suas oficinas, a sua biblioteca, a investigação, as suas experiências em gestão cultural e curadoria, e a rede nacional e internacional e as suas coleções. Ao Instituto Politécnico de Tomar pedimos, como fizemos agora, a sua história do ensino, a sua biblioteca, o seu laboratório de conservação e restaurante. Depois, há projetos que têm, ainda são emergentes, mas vamos contar com eles. Mais tarde ou mais cedo, a Câmara desenvolverá as suas oficinas municipais de cerâmica, em apoio a projetos criativos e, eventualmente, em apoio a uma concept store. O Centro de Artes. Pedimos ao Centro de Artes, na rede, espaços de exposição temporária, residências e curadoria. Pedimos à faianças artísticas Bordal Pinheiro Limitado, CCA, Hotel Montebel, Bordal Pinheiro ou Grupo Visabeira, no fundo pedimos coleções, ateliês para artistas convidados e residências. A Associação de Património Histórico pedimos investigação, edição, no fundo pedimos a sua experiência em investigação, edição e curadoria e documentação do Centro Cerâmica Contemporânea Ferreira da Silva. Ao Museu Malhoa pedimos Biblioteca de Arte, curadoria, espaços de exposição temporária e coleções, porque também tem coleções de cerâmica e importantes. E propomos que, ao novo museu, faça parte um centro de interpretação e gestão do património cerâmico urbano, parece-nos essencial que ele exista, que interprete e faça a gestão do património cerâmico urbano como valência do novo museu de cerâmica, que tenha um inventário atualizado e permanente e vigilância sobre o cumprimento de normas de salvaguarda desse património e um programa de valorização cultural e turística desse património. O relatório aborda a seguir a questão da localização e do programa construtivo da sede do edifício central do novo Museu de Cerâmica. Discute-se a localização, há várias localizações propostas, mas o que se afirma com clareza é que ele deve situar-se nas imediações do atual Museu, do Centro de Artes, da fábrica de feiências. Ou seja, que se situa, digamos, no eixo daquele corredor criativo que existe na cidade e que passa por estas instituições. Já foram aventadas as hipóteses de fazer a expansão do atual museu para a rua Vesconto de Sacavém, suprimindo essa rua, é uma hipótese. E a outra hipótese que coloco em cima da mesa, para a qual me inclino, ou, digamos, há razões favoráveis, mas de qualquer maneira estão as duas equacionadas, são as antigas instalações favoritas da fábrica de feiências Bordal Pinheiro. Em qualquer dos casos, nós partimos sempre da seguinte base, de que o atual Museu de Cerâmica tem disponíveis cerca de 450 m² no edifício central, mais 280 m² nos edifícios anexos, e é preciso acrescer-lhe 2.500 m² para dar conta da diversidade das coleções. A seguir, pareceu importante discutir a questão do programa. Naturalmente que haverá aqui, provavelmente, aspectos que faltam, mas aqui servi-me dos estudos que já tinham sido feitos quando se estudou a hipótese de ampliação do atual museu. Portanto, aqui o que fiz foi atualizar e acrescentar algumas valências ao que já tinha sido feito. É preciso dispor de salas em condições para uma exposição permanente, para exposições temporárias, para instalar a biblioteca, arquivo, vicente de documentação, sala de conferências, black box, como sabem muitos que trabalharam comigo. Sou 100% favorável às black box neste tipo de edifícios e contra a ideia dos auditórios, as que são muito mais versatas, mais úteis e muito mais dinâmicas. Serviços educativos, loja. E faço aqui a distinção entre reservas visitáveis e reservas, porque, como veremos mais à frente, se defende aqui a possibilidade de alguns colecionadores privados quererem depositar as suas coleções neste novo museu, então, para isso, teríamos que dispor deste conceito de reservas visitáveis um laboratório e oficina de conservação e restaurante. A que acrescentaria ainda laboratórios criativos, ou, digamos, algumas instalações que podíamos ceder para laboratórios criativos, voluntariado e restaurante. Digo restaurante, cafetaria, restaurante, mas é absolutamente indispensável que um novo museu disponha destas valências. O relatório aborda, a seguir, a redefinição da exposição permanente e propõe que ela se distribua agora por cerâmicas antigas, palisticaldense, que tenham um núcleo dedicado a Manuel Mafra, porque a investigação, nos últimos anos, na última década, sobretudo na última década, revelou a importância excepcional de Manuel Mafra, Bordal Pinheiro, com certeza, indústria, tecnologia, ciência, cerâmica de construção, cerâmica contemporânea, design de cerâmico e cerâmica em espaço público, o tal centro de interpretação e gestão que, digamos, lideraria os roteiros da azulejaria de interior, da azulejaria de fachada e das intervenções escultóricas em espaço público, algumas das quais, ou pelo menos uma importante das quais, como se sabe, ninguém toma conta dela. Esse programa museológico, além da redefinição da exposição permanente, propõe que garanta uma articulação com núcleos museológicos geridos por outras entidades. A primeira questão que eu coloco é a da fábrica de feianças das caudas da Rainha. De facto, a fábrica de feianças das caudas da Rainha não tem nenhum museu dedicado, mas a fábrica Bordal Pinheiro tem um núcleo museológico instalado. Portanto, o que eu proponho, admitindo que o Grupo Visabeira está disposto a discutir este assunto, é que o seu museu se reoriente no sentido de ser um museu de empresa e não um museu de Bordal Pinheiro. Do meu ponto de vista, quem deve ter o museu Bordal Pinheiro nas caudas deve ser o núcleo do Visconde Sacavém, se orienta como um museu de empresa, ou seja, um museu que faz a história da empresa desde a fábrica de feianças até à atual Bordal Pinheiro e que se instala na antiga fábrica São Rafael, que é verdadeiramente a origem histórica desta fábrica e não o sítio onde está instalada atualmente. O outro núcleo museológico de que falei é a cerâmica e o ensino industrial na Escola Secundária Bordal Pinheiro e a formação profissional e técnica da cerâmica na era da globalização, de que o SENCAL é, digamos, o detentor. E esse programa museológico, portanto, assente na redefinição da exposição permanente, na articulação com outros núcleos, acrescentar-se-ia, mais uma vez, a gestão e programação do património cerâmico urbano e o depósito de coleções particulares de que há pouco falei, para o qual admiti que as reservas visitáveis pudessem oferecer uma situação de colocação. Estou a terminar, espero não ter sido muito maçudo, mas, num quarto ponto, eu abordo a questão do caderno de encargos. Isto é, se esta filosofia de museu fizer sentido, então ela tem de ser discutida antes da transferência do museu, do atual museu, e não depois. Isto é, do meu ponto de vista, a Câmara Municipal, que é a entidade que vai receber esta proposta, não sei se é venenada, mas vai receber esta proposta da parte do Estado, teria que ter uma decisão prévia sobre o que fazer com este depósito, com esta gestão que vai receber. Então, o que eu proponho, digamos, numa situação ideal, é que a Câmara discutisse e decidisse quanto a estas matérias previamente. É a decisão quanto ao local e ao tipo de ampliação, o local com aquelas duas hipóteses, o tipo de ampliação. Eu acho que também aqui a Câmara tem que decidir quer um projeto de arquiteto ou quer um projeto funcional. Se quer um projeto de arquiteto, naturalmente que vai pagar por isso, e traz uma mais-valiacidade, se quer um projeto que assenta-se, sobretudo, em uma lógica funcional, liberta meios financeiros para os investir no outro lado. E, do meu ponto de vista, a segunda decisão é conexa com a primeira, que é de um programa, adotar um programa de requalificação das instalações do atual Museu e Jardins. O atual Museu e Jardins não estão em condições de ser uma alternativa sequer a um pequeno núcleo museológico. Tem que ser recuperado. E, do meu ponto de vista, merece. Porque os jardins têm uma grande dimensão, os anexos podem ser reconvertidos num edifício consentido, e o velho palacete do Viscão de Sacavém é um exemplar único da sua época e merecia ser requalificado. A terceira decisão é sobre a aquisição de peças a colecionadores para preencher lacunas. Eu estou, sobretudo, preocupado com o Máfra, mas não quero meter-me neste assunto porque este é um assunto, certamente, delicado. Mas, hoje existem coleções públicas que abranjam uma grande variedade de peças, mas, aquele núcleo central que a investigação, nomeadamente a investigação da doutora Cristina Horta, mostrou nos últimos tempos, é que a importância do Máfra não está refletida nas coleções públicas. E, portanto, é preciso, esta crença é fundamental, sob pena, de a cerâmica das caldas ficar empobrecida face ao conhecimento geral. Uma decisão sobre o modelo de gestão e, naturalmente, sobre o financiamento. Então, permita-me uma última nota sobre o modelo de gestão, eventualmente, a questão mais polémica deste projeto. Eu defendo que, se estamos a falar de um museu da cidade e para a cidade, o modelo de gestão não pode ser o modelo de gestão de um pequeno museu. Estamos a falar de uma cerâmica que se estende pela história e pela atividade urbana e ocupa toda a cidade e todas as suas ruas, praças e artérias. Por ponho, digo, estou muito influenciado pela discussão à vida no final da Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012 sobre o futuro dos equipamentos e sobre as alternativas entre um modelo por capitais públicos ou um modelo misto. Eu refiro aqui, no fim, uma sociedade de capitais públicos ou um modelo misto o modelo Monte da Lua em Sintra ou um modelo oficina Guimarães. Qualquer deles, me parece, que é eficaz e mostrou, ao longo do tempo, que é muito eficaz. Mas, voltemos atrás. Estrutura de gestão. Proponho que, em vez da figura apenas do diretor, que haja um concelho diretivo com um presidente escolhido por concurso público e dois vogais, um nomeado pela Câmara Municipal e outro escolhido pelo Conselho-Geral desta estrutura. O Conselho-Geral integraria todas as entidades da rede. Todas as entidades, um representando todas as entidades da rede que eu propus ao princípio. E um Conselho-Científico. Este museu precisa de um Conselho-Científico. E, portanto, eu precisaria já de um Conselho-Científico. A última discussão sobre sociedade de capitais públicos... Bom, eu participei muitas discussões sobre este tema e não vou queimançar-vos com isto. Mas, a sociedade de capitais públicos Monte da Lua foi constituída em Sintra na sequência do reconhecimento pela Unesco de Sintra como paisagem cultural da humanidade. E, nessa altura, discutindo quem vai gerir esta paisagem cultural, a decisão, a discussão gerou uma decisão criando uma sociedade de capitais públicos, de capitais exclusivamente públicos, que funciona, portanto, já há mais de uma década e que foi, ao qual foi sendo atribuída a gestão de entidades patrimoniais em número cada vez superior. O último foi o Palácio de Quieluz, como sabe. Ou seja, o Monte da Lua começou por gerir o Palácio da Pena, o Palácio da Vila, o Castelo dos Mouros, foi progressivamente ampliando a sua ação, foi esta sociedade não tem financiamento regular do Estado nem da Câmara, tem que gerar os seus próprios fluxos, é evidente que estamos a falar de um território que tem um fluxo de turismo muito elevado, mas a verdade é que também houve uma gestão muito cuidada e muito calculada dos investimentos em função dos retornos em termos de turismo cultural. Como sabem, o modelo do Monte da Lua foi, num certo momento, proposto, proposta à sua ampliação à cidade de Lisboa, o presidente do Monte da Lua, o arquiteto do Lamas, chegou, como sabem, a presidir o CCB com essa missão de criar uma estrutura de gestão cultural que envolvesse o CCB, o Ministério dos Jerónimos, a Torre do Leia, etc. Depois, o governo não concordou com esse modelo para a cidade, ou melhor, a Câmara de Lisboa não concordou com esse modelo, mas o governo continuou, no Monte da Lua, a estender a área de influência do Monte da Lua. Em Guimarães, o modelo é diferente, é um modelo de regio cooperativa, ou seja, é um modelo em que há capitais públicos da Câmara e capitais privados, ou seja, de associações, são sobretudo associações, associações entram com uma cota, têm presença no Conselho Geral e elegem os corpos gerentes, sendo que o presidente ou o responsável executivo do Conselho é nomeado pela Câmara porque é o principal acionista, digamos, desta cooperativa. Seja como for, seja como for, acho que este assunto, o modelo de gestão, é fundamental discutir associado à questão do novo museu, porque senão podemos estar, digamos, a fazer ou a gerar uma forma de intervenção na cidade para a qual depois não temos estrutura capaz de lhe dar cumprimento. Inês, pode vir julgar-me? Pois, muito boa tarde. Boa tarde pelo convite para estar aqui hoje a, primeiro, ouvir os resultados do vosso projeto de investigação e da colaboração também com os estudantes e depois para comentar este relatório. Eu quero dizer que é a terceira vez neste ano leitivo que venho à Exato das Caldas da Rainha. Primeira vez foi no âmbito da Vinharo Irteses de Mestrado do Estado de Gestão Cultural e penso que é um aspecto importante também para ler este relatório e para compreender o que se pode fazer com os produtos culturais que nos vão chegando. Estive na apresentação da Cátedra Unesco da qual sou consultora faço parte também da Cátedra e agora venho assistir à finalização deste projeto de investigação partindo de vários pontos. Eu sou investigadora na minha área de investigação e revitalização de espaços pós-industriais através da curadoria e estou a fazer essa investigação na Nova em Lisboa. E acho importante dizer isto porque é um ambiente das humanidades onde raramente há um cruzamento com as áreas criativas isto é olha-se para a história sem se pensar de que forma é que os novos criadores, artistas realizadores, arquitetos designers são também aqueles que vão usufruir dessa investigação e acho particularmente interessante vermos aqui esta linha histórica e vermos lá fora a biblioteca exposta e perceber como é que este exercício de cruzamento se pode fazer. Sou também professora na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto onde raramente as humanidades entram eu dou aulas teóricas e portanto os estudantes estão muito orientados para produzir a sua criação individual criação artística sem que façam parte de projetos de investigação e por isso é com satisfação que vejo as coisas a cruzar-se aqui não sei se é porque é o centenário da Bauhaus mas estou particularmente sensível a perceber como é que a criação artística a indústria e uma certa ideia de sociedade se podem articular através da academia. Posto isto no ano passado o jornal que edito com a Paula Melanio que é uma revista de arquitetura é a revista oficial da Ordem dos Arquitetos chama-se Jornal de Arquitetos foi dedicada a este tema que me interessa particularmente que é a questão da pós-industrialidade chamava-se epicentos pós-industriais um futuro oriente e olhou para duas cidades em transformação profunda neste momento que é o Porto e Lisboa que têm as suas antigas zonas industriais em Alvoroço seja pela criação de novos programas culturais seja para lofts pisarias lojas de chinês todo o tipo de atividades económicas umas que revisitam a história e o património outras que apropriam os edifícios e lhes dão novos usos olhamos também para outras duas cidades importantes penso que em relação com o projeto que aqui estamos a discutir hoje que são a Covilhã e Guimarães porque a Covilhã viu reconvertida a sua zona industrial através da implantação da Universidade da Beira Interior portanto a Universidade da Beira Interior a par do Museu dos Lanifícios e de uma série de outras atividades foi ocupar edifícios industriais e trouxe toda uma nova comunidade de jovens estudantes de cientistas de investigadores que veio revitalizar a cidade e Guimarães não só pela classificação do Centro Histórico pela Unesco mas pela preocupação de espaços industriais tanto pela Universidade como para usos culturais nomeadamente da Capital Europeia da Cultura à qual também estive ligada para esta publicação sabia que existia este embrião de investigação nós quando publicamos um texto apenas o publicamos muitos meses depois de sabermos que os temas existem leva tempo desde que sabe que ele existe até que é redigido até que a revista é publicada portanto sabia na altura que havia este embrião de projeto e é incrível que o projeto tenha tido 18 meses mas sabia que estavam a começar a pensar sobre o futuro deste património industrial ou desta herança autoral destes artefactos bastante sofisticados mas que como arquiteta me interessava também perceber numa lógica territorial e do edificado de pensar como é que esse património material poderia ser um motor de transformação das cidades e foi nesse sentido que convidamos o professor João Serra a contar-nos o que era o projeto que estava em curso e ressalto a conclusão do texto em que estava dito que este definirá provavelmente um corredor criativo da cidade não é um sucedâneo empurrecido do passado industrial mas uma nova oportunidade para a criação cerâmica contemporânea e achei isto interessante já não se lembrava mas achei isto interessante um corredor criativo da cidade quando estamos a falar de património cerâmico sempre com esta herança de Bordal Pinheiro e claro não vivendo nas caldas o que nos chega a mediado não é a produção mais recente o que nos chega a mediado é sempre o trabalho mais histórico e pensar no que é um corredor criativo a propósito da revitalização dos espaços industriais chamando esta nova criação era realmente interessante outros dois aspectos que quero aqui referir duas experiências são também como professora também oriente do tese e tenho um estudante de doutoramento que é o Manuel Moraes Charmette Pizarro que agora trabalha na Câmara de Lisboa mas a tese de doutoramento dele é sobre os museus de cidade em Portugal nomeadamente o caso da cidade do Porto fizemos um simpósio na reitoria reunimos vários diretores de museus do país para perceber como é que eles funcionam o que é que fazem como é que funcionam havia uns encontros mais científicos em que se discutiam conceitos e uns encontros mais executivos em que se fala mesmo sobre como é que funciona e um dos aspectos mais importantes nestes museus quando não são apenas um edifício é pensar como é que se cria a rede como é que a rede funciona o que é isto de um museu polinucleado como é que várias casas-museus e museus e coleções privadas que são doadas ao município se podem interligar e uma das conclusões que se tirou desse simpósio é que os museus polinucleados necessitam ter um epicentro ter uma sede ter um elemento que os articule ainda que depois garantam uma autonomia funcional até e programática mas que exista uma narrativa própria e tive uma experiência muito concreta que foi a criação da Casa da Memória de Guimarães que é a minha primeira exposição permanente ao nível da curadoria que é um centro interpretativo a Casa da Memória de Guimarães lida com esta história tremenda que é a história da cidade de Guimarães uma história importante para o país partindo exatamente do oposto que aqui têm enquanto que aqui estamos a olhar tanto para a criação recente como para a criação histórica material existente na Casa da Memória de Guimarães não tínhamos qualquer objeto nem um jotapeg nem uma planta não tínhamos nada e o que foi necessário foi criar aquilo que as instituições culturais queriam que é narrativa estratégia plano de investigação para então ir recolher objetos criar núcleos e criar uma exposição neste caso permanente portanto entra esta ideia de que criar uma exposição permanente pode partir de não existir coleção e nesse caso temos muito mais liberdade para lidar na Casa da Memória de Guimarães com dois aspectos com o território como é que se mapeia o território e a comunidade mostrando objetos fotografias vídeos uma série de elementos que foram encomendados a criadores incluindo também noções de ficção e subjetividade e em simultâneo ao nível da gestão cultural perceber o que é isto de ser um epicentro entre programas culturais que existem despertos na cidade portanto uma Casa da Memória um centro interpretativo pode ser uma ferramenta também de leitura de todas estas instituições que existem estão assentes funcionam têm as suas regras próprias mas que carecem de uma narrativa que as una e que as possa articular e portanto foi com esta experiência que é uma leitura macro temos as cidades do país com as suas particularidades a Covilhã e Guimarães através da Universidade poderam reinventar também o seu domínio cultural e sabíamos que aqui estavam a começar este projeto e partindo destas duas experiências uma científica e académica que é perceber como é que se faz em museus de cidade e a outra é na prática como é que se põe as coisas de pé que fiz um esboço e o que trago não é um relatório científico trago alguns comentários ao relatório que o professor João Serra apresentou mais detalhadamente e o que partilho são mesmo os meus apontamentos sigo os meus apontamentos em dois blocos que são os blocos do relatório o diagnóstico e as propostas na parte do diagnóstico do relatório apresentado a abordagem convencional à questão do património industrial ou de um património cultural local neste caso visto de fora as caldas da rainha não são apenas o sítio da cerâmica autoral são também o sítio do património industrial nós pensamos nas caldas como uma cidade das indústrias cerâmicas não apenas dos autores da cerâmica uma abordagem convencional seria olhar apenas para o objeto e o produto para os edifícios as fábricas e as máquinas para as personagens e os heróis isto é uma leitura patrimonial do museu do património ou da história de algo que está no passado achei muito interessante ler no relatório uma abordagem que parte das forças vivas da cidade e desta ideia e esta é uma expressão do professor João Serra da atividade cerâmica ininterrupta que começou e nunca terminou e é o que vocês estão agora a fazer e há pouco vimos o que o primeiro ano acabou de fazer e portanto começou há 500 anos continua nas aulas do primeiro ano que continuam a produzir novos objetos mas esta ideia de que fazer um museu sobre cerâmica é lidar com as forças vivas da cidade com os novos estudantes e com os vários locais onde este conhecimento está concentrado pareceu-me uma abordagem muito diferente da maior parte dos museus que conheço dos dossiers de museus se no passado se centra na questão da paixão a paixão do colecionismo que são as exposições privadas ou públicas mas quase todas elas que iniciam porque alguém se apaixonou pelo que estava a ver desde a visita do rei Dom Fernando até aos colecionadores que adquiriram para si próprios e de vez em quando as coleções são adquiridas depois são vendidas são desmontadas são relocalizadas as próprias coleções têm uma dinâmica não são um corpo infinito que vai sempre crescendo portanto vemos essa paixão e uma certa subjetividade na constituição das coleções e vemos no presente este outro aspecto que quando mencionei a Bauhaus não foi por acaso que é a questão da educação do ensino a nova criação desde o secundário o ensino profissional e o superior como aqui a questão da programação cultural e investigação como pontos de partida para conhecer a história e criar um novo museu que é uma abordagem muito diferente das três iniciais que ali tínhamos que seria olhar apenas para o museu como conservação das coleções ou para a arqueologia e o património industrial mantendo a fábrica no seu momento de origem mantendo-as intactas mantendo-as eu vou dizer anacrónicas mantendo-as num momento anacrónico que corresponde a um momento do passado ou apenas fixar nos grandes heróis que foram os autores que foram os industriais que foram os colecionadores que foram os mentores dos museus portanto a abordagem que o professor João Serra nos apresenta neste relatório puxa as forças vivas da cidade para a frente pondo também em evidência algumas das fragilidades porque as cidades não são coerentes as cidades são seres vivos que são incoerentes e que vão tendo que ser de vez em quando programados reprogramados e editados na cidade achei e achei particularmente interessante especialmente como arquiteta ver a valorização do espaço público e das fachadas exteriores e da azulejaria interior que são muito presentes na cidade das Caldas da Rainha e que pelos vistos não têm sido tratada como património cultural e depois o relatório divide-se num segundo aspecto das propostas que não vou entrar em detalhe apenas pôr em evidência alguns aspectos que achei importantes o professor João Serra divide o relatório entre o contexto da atividade e o que está em déficit na cidade por vezes quando fazemos estas análises é desagradável ter que revelar os defeitos mas também por eles existirem é que é possível colmatá-los e fazer propostas sendo que acrescentaria o interesse nacional tanto cultural como comercial pela cerâmica nós encontramos a cerâmica das Caldas da Rainha também nas lojas é um dos canais de disseminação acabam por ser as lojas pelas quais nos cruzamos da estrutura que nos propõe para a rede aliás para o museu dividia em três aspectos diferentes a rede territorial de programas interconectados com vários parceiros destacando o primeiro elemento e o décimo primeiro da lista do documento que é o novo museu de cerâmica para as Caldas da Rainha talvez até se pudesse chamar museu de cidade das Caldas da Rainha com a temática da cerâmica com várias narrativas laterais mas esta ideia de que é um museu da cidade que conta a sua história através da cerâmica seria possível e o décimo primeiro que também é um elemento novo o centro de interpretação e gestão do património cerâmico urbano é um aspecto muito importante até porque a cultura urbana contemporânea passa muito pelo espaço público e não só alguns elementos são celebratórios e são monumentais como por vezes têm que conviver por exemplo com a cultura dos grafitas com os skaters com as subculturas que ocupam a cidade e às vezes promover este diálogo de uma forma integrada e harmoniosa é possível se existirem programas para isso isto é se os vários interesses sobre o espaço público poderem pelo menos ser conectados portanto não só ao nível da gestão do projeto como um todo mas na relação com a comunidade local e na relação com os turistas de passagem esta questão de olhar para o património urbano é interessante por exemplo através dos roteiros que menciona no projeto os roteiros para os visitantes casuais os turistas aqueles que estão apenas de passagem ou os que apropriam o espaço imagino que às vezes sejam mais selvagens mas talvez se forem sensibilizados também possam compreender de um modo diferente o que é isto do espaço público por fim para não ser demasiado longa ressaltava então no novo museu a questão dos museus policêntricos o que é isto ter em vários núcleos e a questão da gestão do património cerâmico urbano na dimensão também mais lúdica didática próxima do visitante de passagem e da criação de roteiros que não é necessariamente aquele visitante interessadíssimo na sofisticação tecnológica por trás da construção de uma peça há vários níveis de interesse também na cidade a última coisa que queria partilhar relativamente à construção de um novo edifício porque há algures num relatório nessa parte final quando se fala do programa do edifício que não me vou atrever a comentar fala-se da questão da construção de um novo edifício de autor versus a construção de um equipamento funcional que possa acolher as coleções e ter programação e responder ao programa que foi explicado em detalhe achei que podia partilhar o caso que conheço da Casa de Arquitetura de Matosinhos porque a Casa de Arquitetura de Matosinhos começou por ser um sonho fora de escala era um grande equipamento desenhado por um arquiteto importantíssimo sem dúvida mas antes da crise económica se ter abatido sobre o país era um edifício desenhado pelo arquiteto Álvaro Cisa Vieira que correspondia a um investimento de muitos muitos milhões de euros e que se tornou inviável e imaginar um equipamento tão grande tornaria impossível a concretização da Casa de Arquitetura que é uma grande unidade museológica ou paramuseológica que existe em Matosinhos e no prazo de um mandato autárquico o presidente da Câmara da altura que entretanto faleceu tomou a decisão de eliminar esse projeto e correr o risco de reconverter um assentamento industrial que é a antiga Real Vinícola é um quarteirão inteiro na cidade de Matosinho junto ao mar perto da praia reconvertê-la para albergar a Casa da Arquitetura e em quatro anos foi feito o programa funcional o projeto de arquitetura desenhado pelo arquiteto da Câmara que é um one man show o Guilherme Machado Vaz foi o arquiteto que desenhou o edifício acompanhou a obra e garantiu que ele inaugurava em simultâneo a Câmara assumiu o risco de fazer de financiar na totalidade a obra enquanto a obra começou concorreu ao CREAN aos financiamentos europeus para encontrar fundos para concretizar o edifício e portanto em quatro anos foi decidido o edifício foi desenhado o projeto foi feita a obra foi encontrado o financiamento e foi feita a inauguração abdicando do sonho do projeto de um grande arquiteto naquele caso o arquiteto Alvaro Cisa Vieira que é inegável que seria provavelmente um edifício mais interessante do ponto de vista da arquitetura mas menos funcional do ponto de vista da casa da arquitetura pode ser um paradoxo e portanto este é o comentário que queria deixar não venho em campanha pela ordem dos arquitetos pelo contrário estou a fazer a campanha pelos arquitetos municipais pelos vistos mas por vezes é melhor ter um equipamento aberto do que o sonho de algo que não servirá concretizar por falta de recursos e depois também sou oportunista este é o meu website e o meu e-mail se me quiserem contactar era isto Aplausos Obrigada.